o oi oi pessoal tudo certo decidi gravar um blog pra vocês e hoje é sexta-feira e eu vou me encontrar com os amigos e nas exposições que tá tendo muito legais e decidi mostrar tudo pra você esse aqui é o meu look eu tô com a blusinha branca tô com esse casaquinho preto shortinho meia calça essa bolsa e nos pés estou com coturnos então é isso aí eu vou correr lá se não vou me atrasar e depois eu mostro mais pra vocês a pessoa chegou muito atrasada 40 minutos 40 minutos pesado tô esperando essa uma posição muito tempo e eu estamos indo a disposição do 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 mil que a mil que Agora sim, leite! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Então, bora lá! Se inscreva no canal 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 E não filmei nada depois Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse passeio mais cultural Com os amigos Eu adorei, gostei muito E agora que eu estou quase de férias Eu vou conseguir gravar muito mais vídeos E é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo, beijão e até mais